Abertura Eu jamais te um baixou Pra buscar um lixo que é bem Um dois caminho é diferente E a vida é assim Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Eu a pena lembrar Eu sempre me esqueci Eu vivi a esperança E você surgiu de mim Dois caminhos diferentes A vida é assim Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci 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 Dois caminhos diferentes Eu nunca te esqueci 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 Eu nunca te esqueci